No primeiro dia de feira, mais de 25 mil pessoas passaram pelo campo de Viriato, em Viseu. É assim todos os anos na Feira de São Mateus. A visita é obrigatória para os que criticam, mas sobretudo para os que gostam muito. Gostei muito da feira. Tinha os carrinhos de jogo muito divertidos e muitas coisas, entre pipocas e algodão doce. Espero que se divirtam. Nada social. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. É interessante. Sempre tem algumas coisas novas para nós virmos cá, alguns carroceis e coisas desse género. A feira está gira, está muito iluminada. Tem estas entradas diferentes que apelam à arquitetura da cidade e por isso podem trazer mais turistas. Para além disso, continua-se a comer muito bem na feira. O quê? Ou em guias. Em guias e em farturas, onde a fila vai crescendo. Hoje vim comer as farturas porque são deliciosas. E estas são diferentes das outras? Olha, eu conheço várias e realmente esta é uma das melhores que posso indicar. O que é que as suas farturas têm de especial? Para estar aqui tanta gente na fila? As melhores da cidade de Viseu, da feira de São Mateus, são as melhores. Mas a feira é muito mais. Cor, luz e som distribuídos por 50 mil metros quadrados, que este ano ganharam novas dinâmicas, mais espaço e um palco num espelho de água. Esta feira é muito isto. É muito esta vertente popular e, ao mesmo tempo, esta vertente também lhe introduzimos num cartaz de espetáculos que, ao longo destas cinco semanas, vai acabar por animar este espaço, enfim, completamente renovado, com este aspecto que vem, com esta grande avenida, com a cidade por trás, exatamente um espaço de acolhimento para várias gerações. Com um orçamento de 1,2 milhões de euros, a feira de São Mateus paga-se a si própria e espera receber até 13 de setembro um milhão de visitantes. Tony Carreira, Daniela Mercury, António Zambu, Juiz Chutes e Pontapés são alguns dos nomes que vão passar pelos palcos da feira mais antiga da Península Ibérica.